meus amigos bom dia não é nem meus amigos psicodores hoje aqui meus amigos inscritos no canal tá mostrando pra você aqui uma leve gambiarra já comprei essa gambiarra um bom tempo agora vou colocar em ação aqui está nosso controlador solar tá bom quem conhece esse assunto depois me fala se dá pra fazer um negócio no início ou não mostrar aqui a especificação comprei dessa dessa empresa tá bom é isso aqui ó ele recebe tá até 100 volts pelo que eu tô vendo e manda para bateria de 12 a 24 tá ou seja ele trabalha com até fim de um pé e potência tá máxima para carregar eu acredito as baterias né ou para usar alguma coisa é de 260 watts para 12 volts e 520 para 24 e a corrente é 20 um pé tá então 20 um pé mantém no início ao fim bom pessoal é isso aqui ó quem não sabe ligar pessoal não precisa nem ligar olhar manual tá aqui só o desenho a placa solar certo a bateria isso aqui se você quiser colocar alguma lâmpada tá bom então vou fazer a ligação aqui não é nessa bateria tá vou ligar nessa bateria grande estacionária tá passando o fio aqui ó nesse baúzinho meu isso aqui foi a primeira casa nossa ligar aqui e a placa solar está aqui em cima do baú não vai dar pra ver porque eu sou muito baixo mas deixa eu ir um lado mais alto essa placa solar pessoal fiz uma gambiarra por enquanto vou passar uma fita amarrando ela uma cinta alguma coisa mas tá aqui ó a gambiarra tá pessoal a placa muito boa viu manda uma energia top mesmo está aí a bichinha tá vou fazer a ligação nela para carregar aquela bateria só aquela bateria está descarregada então eu acho que eu vou ter que ligar uma extensão num carregador zinho meu de bateria de elétrica normal residencial aí a placa solar vai apenas manter fica um deus aí pessoal acompanhe o próximo vídeo referente aí a instalação solar para que francisco isso aqui vai ser a energia de backup pessoal quando acabar nossa energia vou deixar ligado pelo menos nosso compressor e vou ver quanto tempo vai durar primeiro fazendo esse teste tá quanto tempo essa bateria vai durar carregada usando somente compressor de 180 watts pessoal você aí que é inscrito no canal e conhece esse assunto você já pode ter me responder tá eu agradeço abraço